A Escolinha de Artes da UFSM está selecionando dois alunos das artes visuais. A remuneração é através de Bolsa Praia. O horário das atividades é na quarta-feira pela tarde e na quinta-feira pela manhã. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3220-8223 ou ainda pelo telefone 3220-8262. Thais Mejer para a TV Campos.